Bom dia a todos os presentes, meninos de prensa, vou afirmar para vocês todos que este país é uma parte constitucional, uma quarta parte, muito importante para o nosso país. É assim que o hecho está com a nossa forma parte de reino holandês e na AIS 24 nós vamos abrir um estatuto para como se formar um processo de decolonização. É isso também com a luta com a guia de um libertador que nos alugra nos estamos a parte de reino de 26. Se a todos nós desenvolvemos. Se a todos nós, um nos está aberto. pelo que os pedimos de 25 anos a vir campo. 10, 10, 10, 10 de outubro de 2010 até se caminhar grande para o reino holandês e para nós também. Nos arraia um governo o guia de liderazgo de São Mike e o governo de AIS 20. O de cinco anos a seis anos a gente do Pueblo AIS 20. o de 15 anos a gente não só a parte financeira econômica e também socialmente também. Mas sempre nos recorda que o Estado de essa parte está no desenvolvimento. A parte constitucional está com um rol e está com um rol sempre do futuro do país. Mas ainda a trobe papeles do zusammen. Outro hechos foi o ano de 2014 que foi o processo com um rol de imposto que era um rol de trabalho. Então é um rol de trabalho para fazer um rol de gestão financeiro. Juntamos a crescer. Juntamos a poder firmar. Juntamos a poder firmar. Ok? Poder daqueles de uma história política. Não está passando de momento na história. Agora, depois de continuar, haverá uma série. Sobraram. Em 2015, há um governo holandês, um governo que arruma a decidir firmar um protocolo que está contra o tratado internacional, está contra o estatuto e está contra a constituição do nosso país. E está contra também todos os princípios democráticos. O país democrático está respeitado. Não tem se decidir, não tem nenhuma lei. Ou não tem nenhuma lei. Com licença de acordo com o que não estejou. É uma lei. Então, eu não entendi. Que há dois governos. De um Estado de Direito, um governo que está controlado! Dois parlamentos, dois representantes do antipolônia. o povo, então não se desculpe, não se desculpe, não se desculpe, não se desculpe. Rafa Alviz, Instituto Constitucional de Amissão, é porque não foi. É contra o estatuto, é contra o Constitucional do país, mas não se desculpe, 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 não se desculpe. A nossa vida tem um Estado de Direito, a nossa luta que o país há. E não só a parte financeira, econômica e social está importante para nós, mas também importante para nós, para não guardar um bom futuro para nós que nós vivemos em um país democrático, como é que nós temos que liberar direitos fundamentais e nós temos que perseguir, não? Isso é muito importante, é o que o nosso país está, o que nós estamos passando dentro? A nossa luta, o momento que nós estamos apresentando, é para nós, vamos lá, temos a Constituição, agora, depois de uma eleição, e o parlamentar, um ano que agora é escogido, é 21 anos, depois de uma forma de governo, não é nada para o ministro, mas tanto é ministro, tanto é parlamentar, tem que juramentar, então, agora é juramentar, é juramentar para defender o estatuto e defender a Constituição do país aqui. Então, bloquear o estatuto e a Constituição do país, mas tem que usar o guardián e o direito não é fundamental que o povo aqui. Então, é isso aí, tá bom? É isso aí, tá bom? Nunca nos vou acertar. O político não está trabado, rima o direito, onda, como de nada me sabe, não vou expertar mesmo. Ahn? Nunca. Nada aqui não vou trabado. Ahn? Não derribamos de pobreza. Nada perseguimos. É isso aí que passamos na rua, Quem é? Não se engende, não? Vou argumentar. Agora é erigido ao seu povo, mas agora não está lá que o seu povo caia. Então, nós, a obrigação está, para salvar a guardiação, o que nos avisa, e nos está fazendo também, agora é hora. Ok? Ele aqui, não há mais de paz. Não há mais de paz. Ele aqui, não há mais de paz. Não há mais de paz. Guarda bom. Vem os líderes avisando. Não tem amanhã. Não tem amanhã. Não tem amanhã. Não tem amor. O que o povo se faz a governão. E o povo mor bertão, não? É perto da governança. Tem a parte internacional? Nós eします. não partem aqui nada, mas não está sempre afundando, nós partem do mundo aqui, e internacionalmente, em lei nada, em tratado nada, e foral de tratado de manifesto da União União, da Pisa, ora, o Mãe da Patria, do processo de decoleção, de trabalho e de autonomia das islas do país, como este virundia, que ele é independente, ele trabalha com sua autonomia, então agora, ele é vice-presidente, mas bateu na porta, ele é aceitável, não é assa. Ok, e eu sinto que contemple, o nosso deputado, o nosso deputado... Caramera, o meu exame, o povo, está decidido, o nosso prestigioso partido, a lucha para estar sopante, a lograr estar sopante, a não saber o que é que é estar sopante e jamais e nunca nos poderá dar outro de na força ajena de Viqui Tepe de Onça. Essa é a nossa visa, tudo outro, a World Map vai sair para defender o povo aqui em Baugia de nosso líder máximo, senhora Evelyn Guilherme. Aplausos 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 Obrigado.